Quem aí já viu o bebê puxando a orelhinha, puxando o cabelo, principalmente na hora que tá mamando? Quase todo mundo, né? Mas por que que afinal o bebê faz isso? Isso é normal? Isso dói? Vou responder tudo isso pra vocês agora. Oi, gente! Olá, mamães e papais! O conteúdo do vídeo de hoje foi sugestão de uma mamãe que acompanha aqui o canal, é a Maria Alice, e ela me escreveu falando o seguinte, vou ler aqui pra vocês. Ela falou assim, ó... Oi, Shirley! Seus vídeos salvam os meus dias muitas vezes. Muito obrigada! E eu agradeço o elogio, eu fico muito feliz em saber disso. Queria dar uma ideia de vídeo. Meu bebezinho tem seis meses e fica toda hora puxando o cabelo e as orelhas. Poderia fazer um vídeo sobre isso? Obrigada e um beijo. Poderia sim, estou fazendo, o vídeo tá aqui. Inclusive fica um recadinho aí pra vocês, quem quiser também que eu faça um vídeo sobre algum conteúdo, só deixar nos comentários que a gente vai atrás e traz a resposta. Primeira coisa, gente, que precisa responder. É comum? É! Super comum, muitos bebês fazem isso. E por que? Afinal, o que isso acontece? Porque muitos bebês sentem prazer em tocar, né, algumas partes da cabeça. Então, orelha, cabelo... A gente mesmo, pensa o seguinte, Quando você tá fazendo uma massagem relaxante, alguma coisa assim, quando chega na hora da cabeça, né, que eles massageiam a sua cabeça e das orelhas, você não sente um relaxamento maior? Não é uma coisa quase como se fosse embalar no sono? Olha, eu não sei, eu posso falar por mim. Eu durmo na hora que eu faço massagem que eles chegam na minha orelha e na minha cabeça. E o bebê é a mesma coisa. Então, é algo que relaxa eles, que dá prazer. E eles descobrem, né, eles se tocam em alguns momentos, eles pegam na orelha, eles pegam no cabelo, eles pegam na cabeça e eles sentem esse prazer. Então, eles fazem esses movimentos como uma forma de ter prazer. E por que que eles puxam o cabelo? A ideia não é ter prazer, então por que que eles puxam? Isso dói ou não dói? Sim, gente, puxar o cabelo dói. Então, nesse momento, muitas vezes, eles vão puxar sem querer, né, e vão acabar chorando porque doeu. Porque, na verdade, são atos involuntários. O bebê tá aprendendo. Então, ele tá se esfregando ali, se coçando. Em algum momento, ele pode, né, naturalmente pegar o cabelinho e puxar e vai doer. Mas ele também vai aprender com a dor, que não é mais pra ele fazer isso. E ele vai ficar só naquele puxãozinho gostoso que dá prazer. E quando é mais comum o bebê fazer isso? Quando o bebê está mamando. Exatamente. Quando o bebê tá mamando, ele tá relaxando, ele tá naquele momento gostoso. E aí, ele tende a se tocar, né, nessa área das orelhinhas e da cabeça, pra sentir ainda mais prazer e pra ficar ainda mais relaxado. Então, isso até é uma forma de ele se embalar, muitas vezes, né, se embalar pra dormir. Curiosa essa atitude do bebê, né, dele fazer, dele ter esse movimento como uma forma de ter prazer e, muitas vezes, né, relaxar mais rápido e dormir ou simplesmente se sentir bem. Só que você sabia que tem várias outras curiosidades sobre o sono do bebê? Pois é, gente, tô deixando um card aqui, ó, pra você assistir com várias outras curiosidades sobre o sono do bebê. Bom, gente, acabei de responder a dúvida de uma mamãe. Quero saber se você também tem dúvida sobre algum assunto. Só deixar nos comentários, tá bom? Beijo!